Quero no pique, quem é a famosa que completa 90 anos e quer um festão pra comemorar? Olha só, é a Natália Timberg. Adoro essa atriz. Ela quer uma festa aí pra comemorar os 90 anos. E olha, você quer saber mais ou menos alguns nomes da lista, que já tá na lista? Fernanda Montenegro, Glória Pires, Nisete Bruno, Eva Vilma, Rosa Maria Murtinho, Bete Faria, Marieta Severo, Regina Duarte, aí tem um monte aí, Natália do Vale, a Zezé Mota, Juliana Paz e o Gianni Quine e outros. Os nossos nomes constam ou não nesta lista? Não, os nossos, eu tava dando uma olhada, os nossos nomes não estão na lista. Não, a gente não será convidado. Nath, convida a gente que a gente vai pra uma obra. A gente adoraria ir lá, dar um abraço a você, falar que você... Você acha que vai ter coxinha na Natália? Imagina, imagina. Vai ter coxinha. Vai ter carne louca. Que doguinho. Que doguinho, que doguinho. Que doguinho demais.